galera antes de começar o vídeo importante que você deixe seu like e se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações em valeu salve rapaziada beleza romulo fox falando estamos de volta aqui no gta 5 com o desafio galera e hoje vamos fazer aí uma mega rampa um duplo salto ela tem não dois saltos diferente aí com uma com o carro e outro com a moto galera vamos ver qual vai ser o herói que vai conseguir chegar até o final em e se você gostar do vídeo aí deixe seu like e compartilhe com seus amigos se não for inscrito galera se inscreve no canal galera então gente não se inscrevendo no canal assistindo os vídeos aí inscreva-se aí dá nossa força para o canal crescer cada vez mais galera então se inscreve aí valeu agora chega de papo e vamos para o desafio ooo looks like someone wants to see a magic tree e aí e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. 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 Yes, nothing can stop us. We are Venom. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. You know what the best invention since the wheel is? Two wheels. No wait, four wheels. No wait, four wheels. No wait. No wait. No wait. No wait, four wheels. Música 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 E chegamos ao final de mais um desafio dos heróis aqui no canal galera e os vencedores de hoje foram eles o Hulk o Venom e o Spider-Man galera conseguindo chegar aí até o final desse percurso hoje galera dessa mega rampa dupla aí valeu se você gostou deixa o seu like compartilha com seus amigos se não for inscrito se inscreve para acompanhar os próximos vídeos eu vou ficando por aqui valeu Halô Música 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 Música